Hoje eu vou te ensinar como salvar um projeto aqui no CapCut, sem enviar pela nuvem, tá? Mas vamos copiar os arquivos do projeto. Vou te ensinar todo o passo a passo completo. É um pouco de gambiarra, mas funciona, tá? Eu precisei fazer isso aí porque deu um bug aqui no meu CapCut e só assim pra resolver. Então vamos lá, que eu ia explicar todo o passo a passo aí, completo. Bora lá. Show de bola, né? Estamos aqui no PC, no Windows 10. E no Windows 10, pelo menos aqui no meu computador, o CapCut tá com um bug na hora de renderizar o vídeo. Quando eu edito o vídeo lá no preview do CapCut, cara, funciona normal, não tem nenhum bug, não tem nada. Mas, quando eu renderizo o vídeo, nos primeiros minutos acontece isso aqui, ó. Fica com essas linhas verdes e o vídeo fica não sincronizado. Como tivesse o Vsync desligado, né? Que acontece em jogos. Eu pensei, caraca, o que é isso? Eu desinstalei ele, instalei, utilizei a versão beta e deu o mesmo problema. Então, creio eu que é um bug aqui do Windows 10 ou é do próprio CapCut. Aí eu mandei um feedback lá pro CapCut e eles vão ver o que está acontecendo. Ok? Então vamos lá. Vamos aqui abrir o CapCut. Beleza? E eu quero salvar esse projeto aqui, ó. Esse aqui é um projeto de exemplo, tá? Só pra mostrar pra vocês como vamos fazer. Tem dois métodos aqui. Você pode enviar esse projeto aqui, ó. Via nuvem, né? Mas aí demora um pouco. CapCut demora muito pra enviar via nuvem. Ou você copia os arquivos que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos copiar todos os arquivos que você utilizou no seu projeto. Vídeos, imagens, músicas, tudo. Você copia tudo e coloca tudo numa pastinha só. Beleza? Então vamos lá. Você abre o seu vídeo aí e você verifica aqui, ó, na sua edição tudo que você utilizou, tá? Nesse vídeo aqui, ó, eu tenho que postar esse vídeo no canal. Só tenho que refazer uma parte aqui que eu expliquei errado, né? Enfim. Então, eu apenas utilizei o vídeo. Não utilizei músicas, não utilizei imagens, nada, tá? Caso você não se lembre aonde que você colocou esses arquivos aqui, ó, você vem aqui em mídia, aqui vai estar todos os arquivos que você utilizou aqui na sua edição. Você clica com o botão direito do mouse sobre ele e abrir o local do arquivo. Aí você copia vídeo por vídeo, arquivo por arquivo, música por música e coloca tudo numa pastinha só. Então vamos lá. Vamos sair do CapCut. Pra você copiar esse projeto e mandar para outro computador, você pode utilizar um pendrive. pendrive aí, que caiba todos os arquivos nele. Ou você pode enviar via nuvem ou compartilhar pasta via rede, tá? Você pode utilizar vários métodos aí. Vamos utilizar pelo pendrive aqui só para mostrar para vocês. Então, essa aqui é a pastinha do meu projeto, ok? Tudo que está na edição lá está tudo aqui, ó. Então vamos lá. Você vem aqui, ó, copia. Vamos copiar essa pastinha, que vai ser essa pastinha aqui, ó. Vamos lá no pendrive e vamos colar ele aqui, ó. Enquanto que envia aqui, ó. Você aperta Windows mais R para nós copiar o projeto, né? Aquele projeto que aparece aqui, ó. Porque o CapCut não deixa você salvar de forma nativa. Você tem que copiar uma pastinha desse projeto aqui, ó. Para você fazer isso aí, você fecha aqui o CapCut. Você vem aqui no Windows mais R. Escreve App Data, ok? Aperta o botão OK. Vamos aqui em local. Acha a pastinha aqui CapCut. Vamos aqui na pastinha User Data. E você copia essa pastinha aqui, ó. Projects, tá? Essa pastinha aqui, ó, é que fica salvo os seus projetos aqui na frente, tá? Ó. Todos os projetos que estão aqui salvos automaticamente, está tudo nessa pastinha aqui. Apenas o projeto, né? Os arquivos dos vídeos, imagens, músicas que você utilizou na edição, você tem que copiar tudo, ok? Vamos aqui copiar essa pastinha e vamos colar lá no pendrive também. Junto aqui com a pastinha dos seus arquivos, ok? Então, vamos aguardar aí enviar. Beleza, passou. E show de bola. Simples assim. Copiou todos os arquivos do seu vídeo, né? E o projeto. Ok. Agora vamos lá no outro computador para nós passar nossos arquivos e continuar a nossa edição lá no CapCut do outro computador. Vamos lá. Ok. Estamos aqui no outro computador. Estou utilizando o Windows 11, tá? Aqui não está dando nenhum problema. Mesmo utilizando a última versão igual lá do Windows 10. Não sei porquê, tá, galera? Mas vamos lá. Vou abrir o CapCut aqui só para mostrar para vocês que não tem nenhum projeto nele. Não tem nenhum projeto. Estou utilizando a mesma conta, ok? Então vamos lá. Vamos aqui no meu computador. Irei plugar o pendrive aqui. Ok. Pluguei. CapData novamente, né? No outro computador. Ok. Local. CapCut. UserData. E você cola aqui. Ctrl V. Substituir. Arquivo no destino. Arquivo no destino. Caso você tenha projetos nesse arquivo aqui, ó. Você faz um backup, ok? Antes de substituir. Beleza? Só para garantir. Feito isso. Beleza? Podemos vir aqui e fechar. Aqui podemos fechar também. Vamos abrir o CapCut aqui. Como vocês podem ver, já apareceu o nosso projeto aqui, que estava lá no outro computador. Mas, quando você abrir ele aqui, ó. Vamos abrir. Ok. Abrimos. E olha só o que vai acontecer. Sim. O seu projeto vai ficar todo em vermelho. Porque a mídia está perdida. Isso quer dizer que ele não encontrou os arquivos nesse computador, tá? Então, vamos lá. A pastinha que você passou do pendrive aqui para o computador. Ou para o notebook, né? Você vem aqui e acha os arquivos. Ok? Algumas vezes ele puxa todos os arquivos automaticamente. Mas, às vezes não. Você tem que ir arquivo por arquivo vinculando aqui no CapCut. Eu sei que é chato, mas não tem o que fazer, né? Então, vamos lá. Vamos aqui, vincular mídia. Você vai lá na sua pastinha dos seus arquivos, né? De vídeo. Eu coloquei aqui na data. Está aqui, ó. Né? Então, vamos lá. Como você vai saber? Olha só. Aqui vai ter o nome do arquivo. E você tem que achar esse nome que está aqui no CapCut. Aqui. Ok? O nomezinho que está aqui, ó. É 236. Então, vamos lá. Vamos achar o 236 aqui, ó. É esse aqui, ó. 236. Como vocês podem ver aqui, ó. Você seleciona ele. E aperta em abrir. Ele vai vincular. Olha só. Ele puxou tudo de uma vez só, porque ele achou todos os arquivos em uma pasta só, tá? Caso ele não achar os outros arquivos, aí você tem que fazer um por um. Aí, você vincula o primeiro. Ok? Vincula o segundo. E vai indo até terminar. E até achar todos os arquivos aqui. Caso você não achar algum. E aqui fica vermelho ainda. Aqui no seu projeto. Você clica no que está em vermelho com o botão direito do mouse sobre ele. Aperta em vincular mídia. E tenta achar o arquivo novamente, tá? Se não funcionar, ele não aceitar. Porque não é o arquivo correto. Ok? Simples assim. Aqui está o projeto funcionando normal, tá? Aqui, ó. Puxou as legendas que eu coloquei. Tá? Puxou automaticamente também. Ok? Puxou pelo cap cut. Uma coisa que não vai puxar é caso se você utilizou loots no vídeo. Você vem aqui em ajuste. E aqui tem o loot, né? Aqui você tem que adicionar manualmente novamente, tá? Então, eu espero ter ajudado. Essa aqui foi a única solução que resolveu o meu problema. É isso aí. Valeu, falou. Não sair do canal aí que tem outros vídeos. Fui. E aí E aí